O dia da consciência negra no Brasil foi inflamado por diversas manifestações pela morte na quinta-feira de um negro espancado por seguranças de uma loja Carrefour em Porto Alegre, no sul do país. As agressões fatais a João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, foram filmadas por telemóvel e estão a provocar a revolta popular contra o alegado racismo. No Rio de Janeiro, os protestos passaram mesmo para o interior de uma loja da cadeia Carrefour na Barra da Tijuca. Ser negro no Brasil é você ter a sua humanidade roubada, é você ter todos os seus direitos violados, é você não ter a possibilidade de ir e vir com a tranquilidade, é você ter o sistema de segurança pensado para ter você como acusado, mesmo quando você é vítima. É você ser alvo de qualquer bala que circule essa cidade. Não existe bala perdida quando ela atinge o corpo preto. A revolta popular foi inflamada pelo relato de que um dos seguranças envolvidos seria um polícia militar fora de serviço que também trabalhava para a empresa de segurança, entretanto dispensada pela Carrefour. Uma cadeia já reincidente em casos similares no Brasil.